Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou a Virginia, do Ateliê By Vic Chic. Pra você que tá sempre com a gente, muito obrigada! Já faço um convite pra você que tá chegando agora, se inscrever no nosso canal, ativar a opção do sininho de todas, que aí você vai ficar sempre ligadinho em tudo que a gente postar aqui no canal. Na aulinha de hoje, eu vou tá ensinando pra vocês essa linda peça, esse lindo chaveirinho esconde-chave. Olha que graça que ele é! Muito facinho de fazer, muito rapidinho, e você vai usar os retalhinhos, os menorzinhos que você tiver. Olha a tirinha aqui, essa amarelinha que eu usei. Olha só, é muito facinho e você vai usar aqueles retalhinhos bem pequenininhos que você iria jogar fora e você acaba fazendo esse lindo chaveirinho. O que você pode vender, que aí é um custo zero porque seriam retalhos que vão pro lixo, você pode mandar de presente pra aquela sua super cliente, né? Então, é uma opção bem bacana, tá? Ó, fiz com acabamento em viés, ó, com acabamento em viés, e também com quem não gosta do viés sem o viés, tá? Então, durante o vídeo, eu vou tá explicando pra vocês, tanto pra fazer o molde, as medidas, como pra fazer com e sem viés, tá joia? Então, essa aqui é uma aulinha de parceria com o Shopping das Máquinas, que é o nosso super parceiro das máquinas, o telefone do WhatsApp deles é esse aqui, ó, se vocês trocarem ou comprar uma máquina com eles, fala que foi a que vocês viram aqui no canal, que vocês vão ganhar um super brinde, tá joia? E do Ateliê Ju Pet Work, que é a das nossas super etiquetas, das etiquetas personalizadas. Olha que gracinha essa etiquetinha, ó, tem o telefone atrás, é super legal você identificar o seu produto, tá? O WhatsApp, o site é esse aqui, e esse é o cupom de desconto, tá joia? Então, chega de conversa e vamos pra nossa peça. Então, pra gente fazer esses chaveirinhos com de chave, de retalhinho, você vai aproveitar todos os pedacinhos pequenininhos que você tem aí, tá? Então, o que que você vai precisar? Você vai pegar a folha de sulfite, a folha de sulfite, ela é 20, é quase 30, né? Por 20, 30 por 21. Então, você vai pegar aqui na parte do 21, vai marcar 7 centímetros. Tá? A minha tá voltando um pedaço, porque eu já cortei o outro molde dela, tá bom? E não vamos desperdiçar a folha. E vamos recortar. Depois que você recortou, você dobra ao meio. Tá? Dobra ao meio. E depois dobra ao meio novamente. E aí, você vai arredondar. Como que você pode arredondar? Pega um conezinho de linha, ó, e coloca aqui, desde que a pontinha dele fica de um lado e do outro, e você risca. Ficando assim. E aí, é só você cortar. Molde muito facinho de fazer. Ó. Ele vai ficar assim. Certo? Essa é a medidinha pra o que você vai fazer com viés. Então, ele vai medir 7 por 21, com viés. Você vai fazer sem viés, aí você tem que acrescentar margem de costura. Aí, você vai fazer 8,5. Vai fazer a mesma coisa. Riscar. Cortar. Dobra ao meio. E ao meio novamente. Põe o cone. Risca a voltinha. É só pra ele ficar arredondado. Ó. Ficou assim. Tá? Então, esse mais fino, que ele é 7 por 21, com acabamento em viés. 8,5 por 21, pra acabamento de virar e rebater a costura. Beleza? Então, agora, vamos fazer. Feito o molde, a gente vai precisar dos retalhinhos. Aqui, eu separei alguns retalhinhos. Retalhinhos mesmo, ó. Retalhinhos. Um retalho maior. Um retalho que seja um pouquinho maior do que o nosso molde, tá? Esse nós vamos fazer com o viés, tá joia? Então, um pouquinho maior. É um retalho mesmo, ó. Vocês podem ver, ele é um retalho. Vamos precisar também, pro forrinho, um outro retalho também da mesma posição, um pouquinho maior do que o tamanho do nosso molde. Os retalhinhos, aviamentes pra acabamento. Argola. Argola e mosquetão. Argolinha e mosquetão. Coloca o viés e a nossa argolinha aqui, ó. Tá? E vamos passar a costurinha pra segurar ele aqui, ó. Ficando dessa forma. Ó, que vai dobrar e ele vai ficar penduradinho aqui, ó. Certo? Pra não bater no mesmo, na mesma, no mesmo peso, assim, então, a gente vai colocar do outro lado, tá? Fazer a mesma coisa. Pegar aqui o viés, dobrar no meio. Só que agora nós vamos colocar do outro lado, ó. Coloca aqui no meio. E vamos colocar aqui. E vamos passar a costurinha. Prontinho. Corta os excessos. Ficou, ficando dessa forma. Aí, agora a gente vai fazer uma gracinha, ó. Vamos pegar um aviamentozinho e vamos colocar aqui, ó. Pra fazer só um agradinho, só pra dizer que tem um charminho a mais. Se não quiser colocar, esse trabalho já ficou lindo demais, né, gente? Não precisa pôr mais nada. Só tô colocando que é pra dar ideia, tá? Não precisa colocar, ó. Tá vendo? Agora, vamos colocar de avesso com avesso. Avesso com avesso, tá? E vamos colocar o viés. Aqui com o viés. Então, quem fez... Quem fez ele pra desvirar, desvira e rebate a costura pra fechar a aberturinha e rebate. Que aí fica igual esse daqui, ó. Assim, tá? Nós vamos colocar o viés. Pega a pontinha e dobra. Vamos começar a colocar no avesso. Que a gente rebate. Ó, pega o viés, dobra a pontinha e coloca aqui na lateralzinha. Aí, vamos costurar em cima dessa marcaçãozinha aqui que o próprio viés tem na primeira dobrinha, ó. E vamos colocando e vamos costurando, tá? Vou costurar e já volto pra mostrar. Ó, terminei de passar. Agora, é só desvirar. É uma pecinha muito fácil, viu, gente? Muito fácil mesmo. Ó, passa o dedinho aqui, ó. Ele vai dobrando e vai assentando aqui, ó. Chega aqui, você dobra a pontinha pra não aparecer. Na lateralzinha, ó. E sem dizer que você pode tanto dar de presente pra tua cliente, aquela cliente especial, né? Quanto você pode vender. Porque, na realidade, qual é o custo daqui dessa peça? Só a sua mão de obra. Porque esses retalhinhos, você não iria usar pra fazer mais nada, né? Então, ó. Dá pra fazer chaveirinhos lindos. Imagina a cliente recebendo um mimo desse. Você te garanto que se receber, se ia amar, né? Então, imagina a sua cliente, né? Chega lá de presente, assim, ó. Vindo, ó. Agora é só passar a costurinha aqui em volta. Ó, finalizei. Agora, o que que a gente faz? A gente só coloca, ó. Uma argolinha. Uma argolinha. E o mosquetão do ladinho de fora. E a outra argolinha do lado de dentro. E ó como que ficou o nosso esconde-chave. Agora, é só colocar o botãozinho Ritas aqui pra fechar. Aí, você pode colocar na bolsa. Pode colocar na... Prender na calça quando sair. Enfim. Olha que pecinha mais graciosa que... Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Olha que lindinho que fica, ó. Tá vendo? Várias pecinhas. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se gostaram, deixem um joinha. Compartilhem com a amiga. Não esqueçam de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. E tchau!